Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 100. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Pessoal, eu tô aqui para avisar vocês o novo sistema de sorteio do vídeo de maratona e do vídeo de banais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter sorteio de uma alta de fogo aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamarem e o pessoal não consegue achar muito bode, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta. Não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo. Cada vídeo vai ser uma parte. E o cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreve o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar o que pediu o trade link e assim que liberar essa alta, no caso, essa daqui, que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então, vou ser mais ou menos 20 alta pra vocês essa semana aí. Então, são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver qual a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, porque a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá e não. Na conta de mais inscritos aqui, abrimos em duas, profitamos em duas. Vamos na terceira conta do selinho aqui, beleza? Vamos adicionar o código aqui. E bora lá, adicionar o códigozinho dele aqui. Não dá pra usar como código amigo, senão era mais bônus. E, mano, 3,51 do alinha aí pra ele e vamos profitar. Calma aí, BRN, calma aí, deixa eu só abrir e eu já entro na calma, manos. Manos, conta do selinho é uma conta boa. A conta desse cara, eu acho que é uma das melhores contas do CSGO do domestic, sempre dá profit. Então, eu vou meter o louco. Vou mostrar os depósitos, vou mostrar os depósitos. Lembrando que se eu não profitar, eu dou 3 do alinho pra ele, tá? Ah, e só porque eu falei que a conta do cara é boa, eu me ferrei, beleza. Se eu não profitar, eu dou 3 do alinho pra ele, lembrando, eu vou meter o louco. Criar que é profit, essa daqui não. Beleza, calma aí, 10 centavos, manos. 10 centavos pra 4 dólar. R$250,00 o cartel. E já veio, nunca, né? Já veio, já. Já veio, não veio não. Os depósitos do selinho, eu vou mostrar pra vocês aqui, tudo com o código amigo, ó. Depósitos do selinho, tudo com o código amigo, ó. 10, 3, 13, 15... Mano, a gente vai ficar até amanhã aqui, a gente vai ficar até amanhã aqui, ó. Dois mil anos depois. Opa! Ó! Mentira, não é tudo com o código amigo, não. A minha não, senhor, foi um doente... Beleza, bora lá, bora lá. Ele que pediu pra mostrar, mano. Bora lá. Vamos vender tudo, guys, e vamos tentar tirar o profit aqui, senão ele ganha 3 do alinho. Valeu pelo falo aí, ô, bro. Exposado. Exposado é o tapão que a mulher dele dá nele quando ele vira de uma de nada. Mano, eu confio no profit, hein? Eu confio no profit. Salve, vai ter gameplay? Vai sim, mano, já, já. A gente já tava em gameplay, vinha bricacho e já, já vai ter mais gameplay. Profit. 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 Ai, ela tá barata. Calma aí. Ó. 1,22. Pra 4 dólar. Mano, quem confia? Quem confia? Não, 1,22 pra... Tech Nellie Fejecta. Quem confia, velho? Quem confia? Qual essa USP, velho? Deixa eu ver o que tem de 3 centis. 3,50, vai. 3,50. Deixa eu ver. Mano, essa AUG é a AUG mais bonita do jogo. Eu confio. É de guiseira? Valeu pelo falo. Eu confio, mano. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Não veio. Ai, será que eu vou ter que dar mais 3 do Alenco pro Selin? Será que eu repei, cara? Será que eu repei, cara? Será que eu vou ter que dar mais 3 do Alenco pro Selin, cara? Vixe, mano. Será que eu repei, velho? Será que eu repei? Não, calma aí, calma aí. Não aceito. A conta do Selin é boa. Eu tive azar. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Se eu não profitar agora, eu vou dar 3 do Alenco pro Selin. Tô falando sério. Se eu não profitar agora, mas eu vou profitar. Eu vou profitar agora, mano. Vamos profitar na conta do Selin. Vai aí. E não vai ser pouco, não. Vai ser muito Profit. Vai ser Profit pra dar e vender. Então, né? Então, né? Então, né? Fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Só conta aí. Salve, pessoal. Bem-vindo. Estamos hoje aqui. Vocês viram aí no começo. Mais um vídeo aí de competitivo. E hoje é o seguinte, mano. Só vale Zeus. Montei um time aqui pro pessoal da live. Salve pra quem tá na live. E, mano. O seguinte. O MVP de cada time ganha 3 do Alenco. Se eu ligou ponto Neste. Um vídeo de card aqui. Beleza? Bem top. Bora lá ver quem que vai ser o ganhador. importante daí. O importante é pra você se divertir. Tamo em live aí. Beleza? Bora lá então. Só Zeus e Kirito Amo. Beleza? Bora lá. Cuidado TK, mano. Vai ficar dando TK aí, velho. Vai ficar dando TK, velho. Cuidado. Cuidado pra não agistar. A partida está chocante. Que isso. Agora que eu vou entender a piada. Bora, bora. TK. Ah, não. Colete salva Zeus. É isso. Compra só o que. Está rolando mais gemidos que a Sasha Gray. Vamos para esse caralho, cara. Aí é mancada. Peguei um. Dois sapos. Caraca, porra. Às vezes o cara é... Trinta quilômetros. Ô, mano. Ô, mano. Calma aí. Vocês aí. Usa o cérebro. Os caras têm que ruxar. Luda na parede, marota. Acertei, mano. Você tem vantagem de posição. Vai ser o ar, mano. Irã, então. Fica marotado, rapaz. Tô a fim de perder. Nossa, não morreu, velho. Mano, eu vou colocar o mouse até no 1000 Hz aqui. Sim, sim. Bora, Rian, foi? Mas o pandão... O pandão abriu o vantagem, mano. Vem, vem. Ah, não foi. Boa, caralho. Boa, porra. Mano, não vi, mano. Como é que eu posso ir por ele? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Sumiu! Ainda bem que você não ia visual, velho. Senão nem ia olhar, mano. Ia ia passar reto. Vai lá. Mano, eu achei esses caras com o e-mail, velho. Meio, 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 meio. Socorro, socorro. Passou ele. Foi, caralho. Tô pelo surdo. Eu pego tudo, eu matei 3, como assim, velho? Como assim, velho? Sim, Matheus, o Tordão é o editor. Bora lá. Meio, meio. Estou comendo, estou comendo. Comigo, comigo, comigo. Ficha, 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 ficha. C4B, C4B, C4B. Boa, Leon. Boa, Leon. Boa, Leon. Vem. Mano, vai. Rush Caverna, bora. Rush Caverna. Bora, bora, bora. Olha o TK, olha o TK. Tem o TK, tem o TK, dá. Putz, eu ferramo, tudo meio, tudo meio. Já escutado, já. Falei para um Rush Caverna, essa cara do Bell é foda, velho. Oi, meu chato. Meu Deus do susto. Vem no pai, vem no pai. Nossa, meu sucesso até travou, velho. Alguém mandou mensagem no sucesso. Mano, estou achando fácil, hein, velho. Estou achando fácil. 3 do Alzinha, não é isso? O pandão vai ganhar uns 3 do Alzinha. 3 do Alzinha, velho. Ficou o TR. Meio, muitos meio, mano. Duvido de alguém não ter K no Biel, hein. Vem cá, Biel, vem cá. Rapidinho, velho. Só uma facadinha. Caverna, caverna. Palácio, 3 palácios. Nossa, o Cilinho me humilhou. Caverna. Aqui é da Voador. Estou achando que é o Super Shopping. Melhor estar no Clutch, velho. O Dax e o Biel, os dois é a do Clutch. Melhor. O Biel. Nunca achei que eu vi essa frase. Os dois do Clutch. Boa, caralho. Joga muito. Oferecimento Nova Dax. Que isso, cara? Que isso, cara? Bora, agora. Eu sei que tem que clicar lá, velho. 4 mais 1 é 5. Menos 2. Sobe 7 e divide por 3. É, dá 4. É verdade. Está faltando uma aqui. Deve ser o Biel. O PC dele não roda. A vingança vem do céu, filho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Toma, filho. Tô louco, filho. Sei lá. Total, foi 2.600. Valeu, valeu. Você ficou sem Zeus? Mas dá pra ter comprado duas. Agora que eu pensei. É só 200. Eu vou puxar aqui. Eu sou burro, né, mano? É só 200. Já pega, Oliver. Já pega que tem duas pra você. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Pega o corno, pega o corno. Vai dar amanhã. O seu já foi, né? Ele já deu pra você hoje. E aí, Saldão? Você deu demais, cara. Faz totem na C4. Totem na C4. Totem na C4. Bora. Meu Deus! Eu fui driblado, mano. Ai, meu Deus. Mercado. Cadê a do Rápido? Ele pegou a manha do Zig-Zag, hein, velho? Pegou. Agora eu vou começar a humilhar. Bora, bora, bora. O VR é uma droga. Tô jogando errado, velho. Tô jogando errado. Nossa, boa. Acabou. Acabou a cadeia, mano. Mano, isso é o seguinte. O MVP do meu time foi o Pandão, mas o Rian jogou bem. Mas o Rian ganhou 3 aulinho, vai. O Rian ganhou 3 aulinho, jogou bem. E eu vou fazer mais uma partida aí agora, guys. Vamos pensar, me dê uma ideia pra vocês aí. Eu pensei só a Eagle. O que vocês acham? Vale, mano. Vamos, vamos, só a Eagle. Valendo mais 3 aulinho foi o MVP. Só o Pandão que eu tenho. Se for do meu time ou do outro, não importa. Eu vim da partida. Mas o Rian ganhou, tem como eu fiquei primeiro? Não consegui passar o Pandão, não tô ligado. Você conseguiu fazer uma sem recolhe? Cara, sem recolhe.